Cortaram a árvore cheia de vida a cortar E os frutos que ela produzia se acabaram Chega alguém e diz, acabou a história aqui Vem que a resposta vem do céu E a última palavra Interpreta, mas ainda é Deus Alguém diz, só restou a raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu não vou restituir Ai, minha esperança Para a flor importada Novamente crescerá Há um cheiro das águas E se a casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o sogro morrer Ou se o sogro morrer Ou se alguém o que faz diz Ai, minha esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E não voltar ao seu lado A mão já está presente E vai começar a chamar Quando tiver o seu testemunho O que você quer ir a contar Eu fui da cor e do nada Mas não cheio das águas E Deus ouve da cabeça Mas ainda é meu rei E a resposta vem do céu E a última palavra Intertermina ainda é Deus Ao que diz, só restou a raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu não restituir Ainda é esperança Para a flor importada Ainda tem que crescerá Ainda tem que crescerá Ao cheiro das águas E se a casa envelheceu E a terra a sua raiz Ou se o seu braço morrer Vamos saber o que Deus diz Ai, minha esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E não voltar ao seu pé A mão já está presente E vai começar a janela E a medida em sua E o seu braço é o seu E Deus tem que agulhar É o que eu quero ir a dar Mas não cheio das águas E Deus tem a vida Que eu quero ir a estar Eu estarei meus sonhos Restaurou minha fé E só na minha sal O dinheiro em mim Notou demais Eu sou da minha casa E o corpo é minha família Agora aigerão Muitas mães E os sentidos capinam E toda vez que eu escutar Alguém dizer É verdade E a estrutura Ai, meu Deus, minha casa Pra acontecer com essa promessa Me dizia que essa promessa Me garantirá voltar A é uma esperança Para me encontrar Provavelmente crescerá A é uma esperança E se acaso crescer Se na terra sair Ou se os caras morrer Ou se não tem o que Deus diz A é uma esperança Para me encontrar E se eu não me encontrar E quando novamente Me dar voltar ao seu pé A é uma esperança Para me encontrar A é uma esperança E se eu não me encontrar A é uma esperança A é uma esperança A é uma esperança Eu fui uma água em completo Mas no cheiro das águas O Deus do meu ministério Eu fui uma água em completo Mas no cheiro das águas Quando sei que a Deus Não tem o que Deus Eu sou o que Deus É uma esperança Eu fui umaada Eu fui um Eu fui um E eu fui um Eu fui um